Música Continuo aqui em São Paulo, esse centro de exposições, mas eu fiquei satisfeito com a infraestrutura aqui. Estou com o Claudio da Zemanini, que é parceiro do programa BOL TV. Bom tê-lo no programa BOL TV novamente, né? Tudo bom, Deta? Mais uma vez, é um prazer estar com você e tua equipe aí. Cara, o que você achou desse centro de exposição? Você participa de todas as feiras, Rio Boat Show, São Paulo. Tamo junto, aqui é bem melhor, o acesso é bacana, o pessoal que vem do litoral sai aqui na porta, estacionamento coberto, tem toda a estrutura, você sai de casa, até aqui você não toma uma gota de chuva se estiver chovendo. Um estacionamento para 10 mil vagas, é bem legal aqui. Vamos falar um pouco sobre teca. A gente vai mostrar agora imagens da Cimitarra 76, que foi vocês que fizeram também, né? Explica um pouquinho para quem está em casa e ainda não conhece, que a gente está sempre falando sobre teca, o que é a madeira teca. Fizemos, fizemos a 64 do Rodrigo Faro, fizemos a 7... Tá chique, hein? Não, tô chique não, tô chique não. Tá chique. Estamos trabalhando, estamos trabalhando. Fizemos a 76, que está aqui em exposição, e fizemos também a 56 da Cimitarra, que nós gravamos juntos já da outra vez. Então fala um pouquinho para quem está em casa entender o que é essa madeira teca, como são as vantagens. Gente, é o seguinte, a teca é uma madeira que a gente coloca no convés do barco, é uma madeira exclusiva para isso, porque ela tem o óleo dela natural, e ela tem uma durabilidade absurda em relação às outras madeiras. Então por isso que ela serve para ficar no convés. Você pode molhar, você pode trabalhar com ela no sol, no seco, na água, e ela vai estar sempre com essa cor e com essa aparência. Existe algum tratamento para ela ou instalou ou esquece? Detergente neutro e água. Nós estamos desenvolvendo um produto para limpar a teca nos Estados Unidos, em breve vamos ter novidades. Ele está falando nos Estados Unidos porque a Zimarina está em Miami agora, né? Fala um pouquinho sobre isso. Quando surgiu essa ideia, em plena crise no Brasil, você resolveu investir lá fora? Você deu a resposta. Em plena crise no Brasil, a gente falou, temos que abraçar algum outro mercado, e a gente resolveu ir para os Estados Unidos, que é um mercado que tem uma tradição muito grande, número de barcos muito grande, as maiores feiras do mundo estão lá. Então a gente está com uma fábrica pequena em Miami, e já estamos trabalhando com oito meses de operação, uns 15 barcos feitos. Qual a diferença que você sentiu do mercado? Brasil, Miami? Não é Miami, o mercado americano, tá? O americano, ele sabe que é teca, ele dá valor de fato ao produto que ele já conhece. São barcos que fazem charters, barcos de 180, 250 pés. Então são barcos que se faz necessário ter esse tipo de produto, entendeu? Então é um pouco mais fácil de lidar com esse pessoal. E agora chegando, o inverno lá é que aquece o mercado, o pessoal encosta os barcos para fazer manutenção. É, na verdade agora estamos começando a estação, agora em outubro, e a gente trabalha bastante agora até março, abril, quando os barcos começam a sair para o mundo para fazer charter, e até passear no verão, né? Quando é que você vai pagar uma cerveja para mim? Lá em Santos? Não foge. Em Santos ou em Miami? Pode ser Santos, Miami? Miami, Miami, fechou. Mas Santos pode ser amanhã, Miami no final do mês nós estamos lá na feira. Fechou, vamos ver a feira, cara. É bom tê-lo aqui, cara. Obrigado. Valeu. Parou aqui no estande da Zimarino e cruzei o Sander, que também estava com os móveis planejados, bombando. Fala um pouquinho lá. Pô, graças a Deus a gente está com essa parceria, franqueado o Grupo Simoneto, vendendo muito bem. Enquanto os estão reclamando, a gente está, graças a Deus, bombando. Você já estava com a solução áudio e vídeo, fazendo automação, sonorização. Como é que surgiu essa ideia? É, na verdade o mercado de áudio e vídeo, ele acabou dando uma caída na faixa de 20%. A gente buscando e entendendo o mercado, acabou partindo dos planejados. Eu senti essa necessidade, essa busca pelo cliente final. Qual que você acha que é o diferencial da Simoneto em relação às outras marcas? Não desmerecendo, mas cada um tem suas vantagens. Então, primeiro, prazo de entrega, 15 dias úteis, está na porta do cliente final. Ferragens, corrediças, todas alemãs e um preço bem justo, com uma condição super facilitada. Enfim, essa foi a aceitação da Simoneto em Santos. E aí eu te cruzo passeando pelo Bolt. O que você está fazendo aqui? Comprou um barquinho? Ah, a gente sempre teve esse sonho, né? De partir para o Rampo Náutico e gastar em diesel e não em remédio. É, gastar em diesel e não em remédio aí, com a bênção de Deus, né? E você faz parte disso, que você sabe disso, né? E qual a marquinha que você comprou, qual era o teu objetivo, passeio mais aqui por perto? Passeios por perto, uma Rio Star 30 pés, né? Que foi com a sua decisão e o seu consentimento. E vamos se divertir, vamos curtir a vida aí. Sander, mais sucesso para você, tanto lá com a Simoneto, com a automação. Aproveita esse barco com saúde, você e sua família, que são queridos nossos, né? Que agora você vai ver o que é bom. Já inclui o Sander no nosso grupo de proprietários de barco. Verdade. E agora se prepara. Vambora. O feriado tá aí. Vamos navegar, vamos navegar. Vamos ver aqui, cara. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu. Bom, caminhando aqui por São Paulo, o Boat Show, cruzei com o Caio. O Caio tem a revista, tem duas revistas, faz feira também, né? Sim, eu tenho a Boat Shopping, a Boat International, né? E faço a feira lá na Marina Astúrias. E agora eu vou realizar uma feira lá em São Lourenço, na Riviera. Opa, fala mais disso aí, quando é que vai ser? Vai ser no feriado de 15 de novembro, né? Começando no dia 10, quinta-feira. Tá ao lado do shopping do estacionamento Riviera. Enquanto deu essa sacada, eu vou fazer uma feira fofa, porque você faz muito na Marina Astúrias, né? Sim, a gente fez uma Marina Astúrias, a gente fez uma na Ilha Bela, né? E aí a partir dessa oportunidade, a gente conseguir fazer lá na Riviera. Então vamos tocar, acho que vai ser um bom local e vamos ter sucesso lá. Como é que você surgiu? Como é que você começou? Eu vou fazer uma revista náutica. Quando é que surgiu essa ideia? Eu tenho barco já há 30 anos, ou um pouquinho mais, né? E aí eu sempre vim no mercado de utilities, sempre fiz revista na minha vida. Sempre trabalhei com revista. E aí, quando o mercado de utilities ficou ruim, aí eu resolvi migrar para o Náutico, né? Que era mais tranquilo, mais para o lazer, né? E aí comecei com a Boat Shopping. Aí depois pegamos a licença da Boat International e começamos a fazer as feiras, né? E aí você vai para o que já te cruzei algumas vezes no Miami Boat Show. Vai ter Florida Day Day agora. O objetivo de visitar lá é o quê? Angarear novas amizades, network? Não, não. A gente tem stand lá em Florida Day, né? O stand da revista da Boat International está lá. E aí nós temos clientes lá também, né? É o nosso calendário que a gente faz. A gente faz Cannes, Mônaco, Gênova e Florida Day. E Miami no começo do ano. Qual que é o teu carro-chefe que você acha assim? Essa aqui é a principal. Ah, eu... Todos os produtos são bons, né? Todos são bons, né? De acordo com o mercado como está hoje, a gente está... Tudo está bom. Esse aqui é o bom ouvir. Tudo está bom. Então, faz a chamada de novo aí que nós vamos fazer uma chamada. Vamos deixar no ar todas as semanas dessa feira que eu acho que é muito legal, né? Aquecer o mercado brasileiro. Tá. Riviera Boat Week de 10 a 15 de novembro no estacionamento do Shopping Riviera. Não percam no feriado de novembro. Caio, bom vê-lo aqui. Valeu, Dessas. Tchau, tchau.